Estou recebendo aqui duas visitas, olha que bonitinha. Agora onde, Marcelo? No Goiabal. Vocês invadiram o palco, estão aí com um presente. Ah, que bonitinho. Primeiramente, eu queria falar pra você, pro Rom, pra toda a família Furacão, que vocês mudaram o conceito no funk em todo o Brasil. Vocês mudaram todo mundo. Vocês mudaram a vida de muita gente, entendeu? Eu que estava na droga, na vida, tudo, tudo. Olha, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, família Furacão. Você e o amor não tem palavras pra você e pra toda a família Furacão. Furacão 2000, a número um do Brasil. Vamos ver o que ela fez. Muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais do que isso na vida. Deus iluminou vocês pra tudo de bom. Que Deus continue te abençoando e te dando essa oportunidade de fazer os baile funk em todo mundo, em todo o Rio de Janeiro. Que você tomou conta da minha vida, da minha família. Você entrou com muita garra, muita força no coração, Verônica. Sempre Furacão 2000, a número um do Brasil. Você é demais. Você é linda. Eu te amo de motão do fundo do meu coração. Ô, garota. Coitada de mim. Eu não sei nem o que como agradecer. Essas aqui são apenas pequenas partes do meu coração. Entendeu? Pois é, te amo, te amo, te amo. Mais pequeno do fundo do meu coração pra você. Que você merece muito mais que a sua filha. E seja iluminada por Deus. E que tudo, tudo de bom aconteça com ela. E que nada de mal. Deus possa guardar você e a família Furacão. Obrigada. Igualmente a sua família e que Deus te abençoe. É bom, sabe o que que é bom? Sentir essa energia enquanto. Isso que eu falo com vocês. Enquanto um fala mal, 2000 gostam da gente. Não é verdade? Então a gente não pode valorizar as coisas negativas nunca. É isso que nos dá força pra gente lutar a favor de um funk bom. Dando oportunidade aos MCs. Eu fico muito feliz e peço a Deus que te abençoe. Tá bom? 2000. 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 O que é isso? 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 O que é isso?